Fala, meus amigos e minhas amigas! O jornalista William Wack, que trabalha atualmente na CNN Brasil, ficou indignado, revoltado com a demissão do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e desceu o sarrafo no Lula. Vejam só que coisa! William Wack. Por que ele está tão preocupado? Será que ele está falando amando de alguém? Curta o nosso vídeo, comente e compartilhe, se inscreva no canal, o canal Portal Clique Política, eu conto com você, vamos chegar aos 740 mil inscritos, se inscreva e interaja. E eu também queria pedir a você, meu amigo e minha amiga, companheira e companheira, que se inscreva no canal parceiro. Está aí na descrição do vídeo o canal Explosão Política News, explosão total, o mais novo canal progressista do Brasil. Vamos lutar aí para a gente chegar logo aos 10 mil inscritos, no Explosão Política. Dado o recado, sem delongas, eu vou direto ao ponto. O Jean Paul saiu, como vocês sabem, muita gente está reclamando do preço da gasolina, né? Muita gente falando que a gasolina está chegando aí, um litro a mais de seis reais em algumas cidades. E o Lula demitiu o Jean Paul, segundo informações, porque o Jean Paul não estava atendendo às suas ordens. E havia uma briga entre o Jean Paul, o Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil, ex-governador da Bahia, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Pois bem, essa briga já vem de tempo. Culminou na demissão do Jean Paul. Jean Paul anunciou ontem que pode sair do PT, pode deixar o Partido dos Trabalhadores. Ele se emocionou, ele chorou na saída. Eu fiquei triste. Quando o Jean Paul foi anunciado, confesso a vocês que pensei eu que ele estava focado, alinhado no projeto de abrasileiração dos preços dos combustíveis. E o Lula é um defensor de que a Petrobras tenha uma função social. Porque no governo de Bolsonaro e no governo de Temer, a Petrobras só queria saber dos lucros dos acionistas privados de Nova York. Eu não falo dos pequenos, mas dos grandes, dos acionistas minoritários, que receberam muito, mas muito dinheiro da nossa querida Petrobras. Aí o William Wack escreveu o seguinte, o Lula dilmou, fazendo uma referência à ex-presidenta Dilma, que foi empichada, golpeada em 2016, por pessoas mal intencionadas. Olha só o que disse aqui o William Wack. Ele escreveu um artigo longo, que está no blog dele e da CNN, mas eu vou direto ao ponto aqui da Petrobras. Disse ele, abro aspas, No caso da Petrobras, Lula tenta retomar onde Dilma parou, que era o uso da estatal como braço de políticas públicas e de investimento do governo, que terminaram lá atrás em desastre para a empresa e para o país, com prejuízos muito maiores do que aqueles trazidos pela corrupção e pelo loteamento da empresa entre partidos políticos. Prossegue ele, o William Wack, muito preocupado com a demissão do Jean Paul. Lula trocou o presidente da Petrobras, deixando claro que a estatal não estava fazendo o que ele queria, que é basicamente a repetição do que se tentou no passado. Mas ao fazer isso, o presidente deu uma virada no debate sobre a recente história do Brasil. Finaliza Wack. Alguns dizem, com certa acidez, que o Lula 3 dilmou, ou seja, assumiu posturas e ações que acabaram mal. Na verdade, parece que lá atrás foi a Dilma quem lulou. Está explícito, ou explícita, a raiva deste cidadão que foi demitido da Rede Globo por conta daquele episódio que eu não quero mais nem tocar no assunto que vocês já sabem qual foi. Ô, William Wack, quer dizer que a Petrobras é boa quando a gasolina está a 10 reais o litro. É isso? Para você que deve ganhar bem, um grande salário por mês, tanto faz o litro da gasolina estar em 5, 6, 7, 10 reais. Talvez os seus patrões sejam acionistas privados da Petrobras. Talvez eles ganhem milhões e milhões e milhões. Você sempre foi um porta-voz do baronato. Você e outros colegas seus da Folha, do Estadão, da própria Globo, existem os porta-vozes do baronato. Vocês estão com raiva porque a Petrobras vai ter um papel social. A Petrobras é do povo brasileiro. É o governo federal que é o dono da Petrobras, que é o acionista majoritário e não minoritário. Então você acha que o povo brasileiro vai aguentar que a Petrobras continue pagando lucros e dividendos absurdos e que nós passemos por dificuldades. Nananina não, amigo. Esse tempo acabou. Esse tempo era do Temer. Esse tempo era do Bolsonaro. Vocês entendem por que é que eles defendem tanto por exemplo, Roberto Campos Neto? O que é que o Roberto Campos Neto defende? Ele defende só o mercado financeiro. Não está nem aí para o povo brasileiro. Não desce do seu pedestal. Na briga do Lula com o Campos Neto, William Wacken fica com o Campos Neto. Eles engoliram o Lula atravessado. Na última eleição, porque do outro lado tinha o Bolsonaro. E eu acredito que muitos deles, mesmo com o risco de um rompimento da nossa democracia, porque existia, muitos deles ainda votaram no Bolsonaro. Qual era a proposta do Bolsonaro para a Petrobras? Vender a Petrobras. Imagina se a Petrobras for vendida. O que será do povo brasileiro? Se os gringos compram a Petrobras, o que é que eles vão querer? Lucro. E quem é que vai pagar a conta? O povo. O Lula vai recuperar a Petrobras e não vai entregá-la ao Centrão. Tá certo, Wacken? Pode ficar com raivinha. Lamento que a saída do Jean Paul tenha sido dessa maneira. Um forte abraço, a luta continua e até uma outra oportunidade. Uma oportunidade.